Você conhece o tamanduá mirim? O tamanduá mirim, também chamado de tamanduá colete, jaleco, mambira, melete ou michila, é um mamífero. É encontrado na Venezuela e ao sul do Brasil. Tamanduá mirim é um animal muito bonito, que pode chegar até 105 centímetros de comprimento. O tamanduá mirim é um animal muito curioso. Tem a cabeça comprida que emenda com o focinho e parece um tubo. O tamanduá mirim tem uma mancha preta nas costas, que lembra um colete, e é por isso que também é conhecido como tamanduá jaleco. O tamanduá, quando está ameaçado, ele levanta e mostra as patas da frente com garras afiadas. O famoso abraço da morte. Ele é ótimo em subir em árvores, mas também adora atirar um cochilo. Os tamanduá mirim são animais solitários, de hábitos que podem ser tanto diurnos quanto noturnos. Se alimenta preferencialmente de formigas e cupins. Só não pode deixar ele pegar a gente com essa unha. O tamanduá mirim é um peça. O tamanduá mirim. Se inscreva no canal.